O Wilson de Vigações, pisada boa, ouça um índio do sol Estúdio Tropical Mix Sembora! Quando ela passa na rua, é um reboliço geral Um grita, o outro assovia, ela levanta o astral Morro de ciúmes dela, de ser o dono da flor Morro de ciúmes dela, oh, oh, oh Um grita, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um grita, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é minha garota, boa pra larga avião É um troféu que eu ganhei na luta do coração Tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúmes dela, oh, oh, oh Um grita, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um grita, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um grita, ó, oh, oh, oh Um grita, ó, oh, oh, oh E essa eu quero mandar pra toda a galera de Imbiruçu Que apoia a safadinha que usada é boa Tamo junto misturar Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Quero sentir em suas mãos E seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Um abraço pra Raíssa Laiane Estela Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir em suas mãos Quero sentir em suas mãos E seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem bom! O Wilson divulga só Safa de humor E o Wilson E do Forró E essa é mais um amigu, hein? Você pra mim não vale nada Você namora todo mundo Você deu um fora em mim Pra ficar com vagabundo Você já era feia Hoje tá mais feia ainda Você parecia o chikungunya Hoje tá parecendo a zika Chikungunya, chikungunya, chikungunya Chikungunya, chikungunya Chikungunya, chikungunya Chikungunya Você não vale nada Você namora todo mundo Você deu um fora em mim Pra ficar com vagabundo Você já era feia Hoje tá mais feia ainda E quanto mais você se arruma É aí que fica ansia ainda Chikungunya, chikungunya Chikungunya e a zika Chikungunya, chikungunya Chikungunya e a zika E anda rebolando na rua Achando que tá bonita Chikungunya, chikungunya 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 Eu só quero oferecer, Badels Cabeleireiros, lá de Imbiro Sul Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tá um deserto Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clarei A penumbra dessa solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim Me deixou no escuro O meu coração Volta amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Visto uma roupa Visto uma roupa que estou te esperando Senta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Cuida um pouco de mim Me ama Volta amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Visto uma roupa que estou te esperando Senta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Visto uma roupa que está em chamas Visto uma roupa que está em chamas Visto uma roupa que está em chamas De copo na mão Dinheiro no bolso Tomando chevette o tempo todo De copo na mão Dinheiro no bolso Tomando whisky o tempo todo De copo na mão Dinheiro no bolso Tomando chevette o tempo todo De copo na mão Dinheiro no bolso Tomando whisky o tempo todo Bebendo e curtindo com a mulherada Fim de semana eu tô na farra Bebendo e curtindo com a mulherada Fim de semana eu tô na farra E agora quero convidar o meu amigo E agora quero convidar o meu amigo Fim de semana eu tô na farra Fim de semana eu tô na farra Chega mais Deixa comigo o safadinho que já era boa De copo na mão Dinheiro no bolso Bebendo e curtindo o tempo todo De copo na mão Dinheiro no bolso Bebendo e curtindo o tempo todo Bebendo e curtindo com a mulherada Quando eu morrer não vou levar nada Pedendo e curtindo com a mulherada Quando eu morrer não vou levar nada Só vou levar terra nos olhos Um pavô desce outra pra nós Oh, é forró pisado Safadinho pisado é boa Só forró do bom Embora Os meus olhos vermelhos em lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu peito ferido em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô sofrendo de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta Volta A vida sem você Não tem nada a ver Então volta Volta A vida sem você Não tem nada a ver Tô morrendo de saudade sua Sua ausência machuca demais Só eu mesmo chorando em silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta Então volta 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 A vida sem você Não tem nada a ver Então volta 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 A vida sem você Não tem nada a ver Simbora E essa eu quero oferecer Pra minha filha Estela Laiane Simbora O Wilson divulga só Sabade na pisada boa Ouça o mundo do sorró Simbora E essa é mais uma minha aí A Rocha Gleicinho Simbora Estúdio Tropical Mix Chegou no forró Com a mochila de lado Todo mundo perguntando Quem é esse cara Chegou no forró Com a mochila de lado Todo mundo perguntando Quem é esse cara De onde você vem? De onde você veio? Falar com a noite Tá todo mundo preocupado Chegou no forró Com a mochila de lado Manda o seu paieiro Muito sossegado De onde você veio? De onde você vem? Falar com a noite Tá todo mundo preocupado Ó ele aí, ó Simbora Chegou no forró Com a mochila de lado Só observando Quem ali estava Encostou na parede Tomou um ponhaco Capoteou a mina Já criou coragem A mina perguntou De onde você veio? Ele continua sossegado A mina perguntou De onde você veio? E ele só no baseado Ó ele aí, ó Chegou no forró Com a mochila de lado Tomou um paieiro Muito sossegado Muito sossegado De onde você veio? De onde você vem? Falar com a mochila de lado Chegou no forró Com a mochila de lado Só observando Quem ali estava Encostou na parede Tomou um ponhaco Já puteou a mina Já criou coragem Ó ele aí, ó Um abraço pra galera mineira Que está lá em Araraquara Ribeirão Preto Tamo junto Misturado Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Olho na alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasce Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Olho na alucinação Olho na alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar Na fazenda onde eu nasci Ali mesmo eu fui criado Na escolinha da fazenda Onde fui matriculado E a filha do patrão Sentava ao meu lado E juramos nos casar E um do outro ser amado Eu era bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi a lidar com o gado Meu serviço era campeiro Um cachorro policial E eu tinha um companheiro E na hora do perigo O cão chegava primeiro Perdi ela em casamento O velho disse que sim No dia do matrimônio Que dia lindo pra mim Mora numa casa bela Mora numa casa bela Em frente e um jardim Com a mulher mais linda Junto de mim Um dia a mulher me disse Escuta o que eu digo agora Eu não quero mais o cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Peguei o pobre cachorro Pra matar na mesma hora Chicota, chicota, chicota Peguei o minha canoa O cachorro me acompanhou Na passagem da correnteza Minha canoa virou O meu sentido sumiu Porque a água me afogou Eu tava quase morrendo O cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse negro Mas foi eu quem me salvou Daquele triste perigo Hoje em dia eu sou feliz E com a mulher eu digo Tenho a mulher amada E também o cachorro a mesma Chicota, chicota, chicota Quem é, quem é? Safa de mim, pisada, boa E origem na mão Eu sou um lindo E tudo que só Vem embora Primeiramente que agradecer a Deus Pelo meu segundo trabalho Aquele abraço A toda a galera que curte E me segue nas redes sociais Aquele abraço Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E parrei naquele bar Esperando a chuva passar Não vem com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É bem mais fácil perdoar Do que me condenar Deus faz as malas A casa é nossa Nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso lar Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E parei naquele bar Esperando a chuva passar Pense bem no que vai dizer É bem mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso lar O Wilson divulga só O Wilson divulga só E essa do meu amigo Pedro Guedes Simbora A coisa pior dessa vida É a gente gostar É a gente gostar de alguém E se alguém te abandonar E se alguém te fazer sofrer A gente não espera A gente não espera por quem se apaixonar Difícil é quando vem um adeus E faz o coração chorar E faz você se perder De bar em bar eu busco uma solução Algum remédio pra curar a minha paixão Me afogando em bebida Pra tirar essa dor Do meu coração Do meu coração A paixão é boa demais Mas Difícil é quando vem um adeus E faz o coração chorar E faz você se perder De bar em bar eu busco uma solução Algum remédio pra curar a minha paixão Me afogando em bebida Pra tirar essa dor Do meu coração Bravo! Paixão é boa! Paixão é boa! Tchau! 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 Tchau!